Uma obra de chill frame, diferente de outras obras, é muito importante você saber disso. Ela é muito mais leve. E outra coisa diferente de outras obras é que ela tem a carga linear distribuída. O que isso quer dizer? Quando eu tenho uma carga linear distribuída, Helena, é simples. Vem comigo. Presta atenção. Você tem uma laje. Essa laje, normalmente, ela tá apoiada em quê? Em vigas e em pilares. Se você pensar, o peso todo vai naquele pilarzinho. Aquele pilarzinho vai tender a fazer o quê? Queria furar o sol. Agora, quando você tem uma laje numa construção de chill frame. Essa laje, ela tá apoiada o quê? Numa parede linear. E essa parede tem um perfil a cada 60, um perfil a cada 40 centímetros. Ou seja, no final tem vários mini pilares. São pilares espaçados a cada 60 ou a cada 40, bonitinho. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma mesma laje, se eu tenho o mesmo carregamento. Imagina, aquele peso todo tá em um pilar, que vai tá a cada 5, 6 metros. Não, vai tá querendo furar meu solo. Agora, você acha que se eu tiver vários pilarezinhos, cada 60, cada 40. Eles vão querer furar o solo da mesma maneira? Não. É o que a gente chama de carga linear distribuída. Você tem uma carga linear. E aí, a probabilidade daquele carregamento fazer uma pressão altíssima no seu solo se torna bem menor. Automaticamente, por que eu tô explicando isso? Você não vai precisar trabalhar com o quê? Com sapata, aqueles blocos de concreto, ou aquelas estacas, estaca elicoidal, estaca raiz, estaca de concreto, vários tipos de estaca. Você não precisa trabalhar com isso, porque você não precisa mais ter aquela resistência com relação ao solo. Você vai estar trabalhando em quase todas as obras com o radier. Pois é, o radier nada mais é do que uma laje flutuante. A gente trabalha com radier normalmente entre 10 centímetros, no mínimo, e 20. Pra você ter uma ideia, quase todas as minhas obras, eu faço com 10. 20 centímetros eu faço pra obras muito altas, igual foi a Torre de TV, que era um prédio com 21 metros de altura. Mais prático. Impossível. Mas é isso que acontece. A gente tem uma estrutura mais leve, e que a distribuição é muito mais eficiente. E a gente consegue fazer quase 100% das nossas obras com o sistema de radier, o que torna ela muito mais otimizada. Agora, só tem uma coisa. O radier demanda que você tenha um terreno plano e compactado. Ele ainda não tem um terreno plano e compactado. Como é que eu vou fazer? Aí a gente trabalha com um outro sistema, que a gente chama de baldrame, ou cinta corrida, ou viga enterrada. Tem vários nomes. E nesse sistema, você tem como se fosse só uma viga, como o próprio nome diz, né? E aquela viga vai estar indirecionada no solo. Ela dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que fazer a viga exatamente onde vai cair a sua parede estrutural. E ela precisa estar bem alinhadinha, bem esquadrejadinha, porque você não pode ter sua parede steel frame, que tem o carregamento, caindo fora dela, né? Então dá um pouco mais de trabalho, mas a gente usa essa solução pra quando a gente tem terrenos desnivelados, tá certo? Uma dica importante, tá? Helena, você tá falando, então, que eu preciso de uma laje de 10 a 20 centímetros. E que é simples. Então eu vou fazer sozinho. Cara, não faz sozinho. Você sabe por quê? Porque quando você tem um engenheiro especializado em fundação, que entende de solo, você traz uma economia muito, muito, muito grande pra sua obra. Na hora da fundação, eu mesmo falo por experiência própria. Se você tem uma situação que o terreno tá complicado, que é um solo argiloso, que é areia, que é instável, pega um engenheiro desse pra você, sabe, ter segurança no que você tá fazendo. E trazer economia também, porque às vezes você vai usar muito mais concreto, né, e ferro na fundação do que você usaria se você tivesse o cara projetando. Fechou? Outra dica importante que eu vou dar pra você. Eu tenho uma lista VIP de WhatsApp, que eu boto aqui embaixo. Nessa lista VIP, você vai tá recebendo informações, novidades, promoções. Eu vou tá falando sobre novas turmas que eu vou tá abrindo, tá bom? Tanto no curso online, quanto no curso presencial. E ela funciona bem simples. Você vai clicar aqui embaixo, você vai mandar uma mensagem pra mim. E você tem que salvar o número, porque se você não salvar o número, você não recebe as mensagens. Uma coisa que você pode fazer também, se você ainda não fez, é se inscrever aqui no canal, aqui embaixo, dar aquela curtida no meu vídeo, e deixar aquele comentário bonitinho, que eu vou adorar responder. Fechou? Então, grandes beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, 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 tchau